Dei a ela minha vida E afeto fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Fazer o asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a durinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação E hoje eu sou a durinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação